O Trenó tá lindo. Quero ver arranjar uma rena. Todo mundo pode cooperar pra fazer o Natal ainda mais especial. Se crede. Feliz Natal. Segundo informações da Brigada Militar, uma mulher tentou furtar peças de roupa da loja Vitória no centro da cidade. A tentativa foi frustrada por funcionários que viram a ação da mulher e chamaram a atenção da ladra. Ela tentou fugir, mas foi contida pela Brigada Militar, que a encaminhou para a Delegacia de Polícia de Tapes. Ela foi ouvida e responderá o processo em liberdade. O nome da suspeita não foi informado.